Corredores e prateleiras lotadas com muitas opções para este dia das crianças. O dia mais divertido do ano está chegando e o comércio de Paranavaí já se movimenta para as vendas. Devido à pandemia, a preocupação maior dos consumidores este ano são os preços. E para ajudar na economia na hora de comprar o presente ideal, a pesquisa se tornou essencial. A Marlin já garantiu o presente do seu filho, mas antes de comprar, decidiu pesquisar bastante para não ter dor de cabeça. Marlin, você já comprou o presente do dia das crianças? Já. Pesquisei bastante, porque tem vários lugares com as mesmas mercadorias e a diferença de preço é muito grande. Então vale a pena pesquisar bastante. Você acha que é importante pesquisar para depois não gastar mais? Sim, muito, para depois não bater o arrependimento, né? O dia das crianças é considerado por muitos comerciantes como a segunda data mais importante do ano, perdendo somente para o Natal. Este ano, em Paranavaí, a expectativa é de superar as vendas em números e valores do ano passado. O Rogério é dono de uma loja de variedades e está animado para as vendas deste ano. O pessoal tem vindo, mas sempre tem aqueles que deixam para a última hora. A semana tem sido boa, temos atendido bastante, já melhoramos bastante a variedade, a gama de produtos, mas estamos felizes com a resposta que os clientes têm dado e esperamos aí que, de última hora, aqueles que deixam para a última hora cheguem e nós estamos aqui para atendê-los. As vendas, geralmente, neste ano, nessa época do ano, elas fomentam bastante e sai bastante brinquedo? Realmente, essa época do ano é a época que a gente mais vende. A gente só perde para o Natal, mas o dia das crianças em brinquedos é o que mais vende e nós estamos com bastante variedade. Este ano, aumentamos o valor agregado dos brinquedos, está vendendo um pouco melhor. Estamos felizes com as vendas este ano. De acordo com o coordenador do PROCON de Paranavaí, Eduardo Baliana, além da pesquisa, é necessário que o consumidor fique atento ao controle de qualidade do produto e exija nota fiscal. Outras orientações que a gente passa para os consumidores, principalmente quando se trata de brinquedos, verificar a questão do controle de qualidade, selo de metro, para que verifiquem com a loja fornecedora, onde estão comprando os presentes, a questão de política de troca. E também, o principal deles é que exija a nota fiscal na compra, porque a nota fiscal, na verdade, é o que garante a possibilidade de depois alguma reclamação. É como se fosse a garantia dos direitos. Se o consumidor se sentir lesado, ele deve procurar o PROCON? Sim, estamos aqui para atender o consumidor de sentir lesado com relação às compras no comércio local, e-commerce também, independente. Estamos aqui à disposição.